Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui o vídeo. Tudo isso faz com que o YouTube indique este conteúdo para mais pessoas. Então contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta festa do dia 24 de agosto, festa de São Bartolomeu Apóstolo. E o Evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, Para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos refletir, Meditar este Santo Evangelho de hoje, Nesta festa de São Bartolomeu Apóstolo. Bartolomeu, portanto, foi um dos apóstolos, Um dos doze apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Bartolomeu também identificado como Natanael. Natanael que nós ouvimos nesse Santo Evangelho de hoje. E Natanael era de Canada, a Galiléia. E foi um dos doze apóstolos escolhidos diretamente pelo Senhor. Ele teve ali o privilégio de estar ao lado de Jesus E de testemunhar os seus milagres, ensinamentos. Ele viu Cristo ressuscitado às margens do lago de Tiberíades E finalmente assistiu a sua ascensão aos céus. Portanto, vamos pedir a intercessão deste grande santo, Natanael. Natanael que quer dizer o seguinte, Natanael, o seu nome quer dizer Deus deu. E esse nome ganha um novo sentido se observarmos que Natanael é de Caná da Galiléia. E foi lá que ele presenciou o primeiro milagre de Jesus Nas famosas bodas de Caná. E nós vemos aqui nesse Santo Evangelho de hoje Que Natanael conversando ali com Felipe Ele questionou, ué, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois é, nós vemos nesse Santo Evangelho Que Felipe se encontrou com Natanael e falou Nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, nos profetas Encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, o filho de José E aí Natanael questionou, né, mas de Nazaré pode sair coisa boa? Por que, né, por essa pergunta de São Bartolomeu? Por que essa pergunta de Natanael? Porque, na verdade, mostra que o Messias, o Salvador Ele era esperado na época como um grande general Vindo de lugares importantes de Israel E ninguém imaginaria que viria de um vilarejo na Galiléia Chamado Nazaré Por isso, esta pergunta de São Bartolomeu Apóstolo Aí é São Felipe E nós vemos também isso na nossa caminhada de fé A fé deve ser experimentada A fé deve ser vivenciada Felipe disse, né, anunciou Olha que maravilha Isso nos mostra que nós temos que anunciar Temos que testemunhar Temos que testemunhar Temos que evangelizar Levar a palavra de Deus Venha ver Convidar as pessoas para ouvirem a Jesus que fala ao nosso coração Convidar as pessoas para ouvirem o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Mas, acima de tudo Quantas pessoas ficam ali no meio do caminho? Ah, mas será mesmo? Ah, e começa a colocar tantas perguntas Assim como Natanael colocou Como Bartolomeu aqui colocou Ah, mas de Nazaré pode sair coisa boa? E Felipe falou, olha, venha ver E Bartolomeu ou Natanael poderia dizer Ah, não, não vou ver não Duvido E não deu E não poderia não ter dado este passo da fé Mas ele foi Ele se deixou levar Bom, vamos lá ver então, né Meio que ainda não acreditando E eu te faço hoje esse convite Você que hoje que passa por este vídeo Ainda não deu este passo da fé Eu te convido, vem ver Venha experimentar Jesus Acompanhar Jesus Os seus ensinamentos A sua palavra Participe da Santa Missa Busque a confissão com um padre Com um sacerdote Se faz tempo que você não participa da Santa Missa Está afastado da igreja Você que ainda nem é batizado Busque o batismo Aí na sua paróquia Numa igreja próxima à sua casa Uma igreja católica apostólica romana Busque o catecismo Se você ainda não recebeu a primeira comunhão Comece a vivenciar tudo isso Venha ver Ou seja, venha experimentar Porque Natanael foi Ele se deixou levar E aí neste encontro com Jesus Foi uma grande graça Jesus que já disse Olha aí, vem um israelita de verdade Um homem sem falsidade E Natanael estranhou Ué, mas da onde que você me conhece? E Jesus falou Antes que Felipe te chamasse Enquanto você estava ali debaixo da figueira Eu te vi É o Senhor que nos vê Antes de nos aproximarmos dele De darmos este passo da fé De ir vê-lo Ele já nos viu Ele já nos conhece Ele sabe de tudo do nosso coração E ali, naquele momento Natanael foi tocado Por esta frase de Jesus O que aconteceu ali Debaixo daquela figueira Não sabemos Mas foi algo marcante Que naquele momento Quando Jesus falou somente isso O que Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel E Jesus falou Olha, mas você está crendo Porque eu te disse Que eu te vi debaixo da figueira Você vai ver coisas maiores ainda que essa Você vai ver o céu aberto Os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Quando damos o passo da fé Começamos a ver milagres maiores ainda Graças e bênçãos que o Senhor derrama Sobre a nossa vida Por isso, eu te convido Venha ver Venha experimentar Jesus Se aproxime do Cristo Na palavra, na Eucaristia Nos sacramentos Vive em si tudo isso E você vai ver milagres em sua vida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E você gostou aqui deste vídeo Se curtiu Deixe um joinha Um like O seu comentário Seus pedidos de oração Para rezarmos por você E que Deus abençoe Muito a sua vida Não se esqueça De se inscrever no canal E acompanhar um outro conteúdo Que aparece aqui Na tela do vídeo Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada